Fala aí galera, meu irmão patriota, ladies e gentlemen, seriam bem-vindos a mais uma Play de Fortnite, e no vídeo de hoje, o que a gente vai fazer? Bom, a minha intenção é da gente dar uma jogada com essa skin daqui, que ela é um tanto quanto diferenciada. Como vocês podem ver nessa skin aqui, a gente tem ali os braços dela, que estão dentro desse casaco aqui, mas ela tem um braço aqui, feito por, sei lá mano, por tecido, por algodão, eu não sei. Pelo que parece, a gente não vai usar os braços normais dela ali, a gente vai usar esses braços de algodão pra fazer o farm, pra poder jogar, pra segurar as paradas e tudo mais. Então não é nada demais, é uma gameplay aqui que a gente vai simplesmente observar como é que essa skin funciona. Ela faz parte de um pacote que veio anteontem, muitos de vocês pediram pra eu jogar com essa skin aqui, que vocês estavam curiosos pra ver como é que ela é. Eu tinha comprado já, mas eu não ia fazer um vídeo assim, dedicado, como eu tô fazendo agora. Vocês podem até ver aqui que eu comprei, não selecionei, não cliquei nos itens pra ver aqui, pra desmarcar eles. Vou até mostrar pra vocês a outra skin que vem também, que é essa daqui, ela já tá normal, você vê que os braços dela estão abertos ali, os braços dos dois estão abertos, e dessa daqui não tá aberto, tá no casaco. Então é a primeira vez que a gente vê uma skin dessa maneira, vai ser um pouco estranho de jogar com ela, mas a gente vai ver aqui o que que acontece. Então, ladies e gentlemen, let's go! Gentlemen and ladies, vamos lá no nosso drop lindo e maravilhoso. Olha, eu tava vendo essa skin aqui no lobby ali agora, ela é estranha, tá? Vocês vão notar aí agora, enquanto eu tô andando com ela, os braços dela, eu realmente não estava esperando que a gente fosse usar esses braços ali de fora da skin, tá? É, no caso, faz parte do casaco dela, né? Ali, né? E ela tá com os braços dela da vida real, o braço real, ou real, eu não sei dizer, mano, é uma realidade maluca isso daqui. Ela tá com os braços ali dentro do casaco, enquanto o casaco tá fazendo tudo. Com a picareta na mão, farm, tudo. Olha aí, que skin estranha do caramba, mano. Eu peguei uma cabana, mano. Caraca, agora que eu fui ver. Mas é uma skin legal, cara. É uma skin bem legal. Ih, mas é estranha pegar esse poder do Ameren aqui logo, né? E a nossa... nossos mini... mini... mini escudos aqui de uma vez. Agora é o farm frenético, galera. A gente tem que fazer o farm frenético, não tem jeito pra chegar nesse late game aqui, que eu não sei. Eu tô gravando num horário totalmente diferente do que normalmente eu gravo. Eu tô gravando basicamente uma hora antes, duas horas antes de vocês verem esse vídeo. O vídeo sai às 10 horas da manhã todos os dias. Tô gravando agora, então, 8 horas da manhã, velho. Duas horinhas antes de vocês verem. Normalmente eu não gravo nesse horário, a não ser que seja uma atualização do jogo, né? Eu tenho atualização e aí eu gravo logo em seguida. Bem que ultimamente eu não tô cobrindo muito as atualizações assim que elas saem, soltando no dia seguinte. E normalmente eu gravo de noite, né? Umas 9, 10 horas da noite, 11, por aí. Meia-noite. Esses são os horários que eu gravo normalmente, não tão sendo assim. Então eu não sei como é que vai ser o lobby aqui agora no domingo de manhã cedo. Veremos o que a Epic Games tem guardado para nós. Estamos com um problema sério. Eu não tenho pump. E jogar Fortnite sem pump, eu acho que todo mundo nessa altura do campeonato sabe que é um problema seríssimo. Então vamos procurar uma pumpzinha aqui pra nós. Vamos ter que ir no posto com essa skin maluca aqui, cara. Que skin bizarra, velho. Ah, Epic. Vai. Vai, 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 vai. E o poder do Homem-Aranha, cara, o poder do Homem-Aranha, de vez em quando, tem dado umas bugadas muito loucas aqui pra mim, viu? Ele não vai. Ele simplesmente não vai. Olha, a gente tem um mapa aqui agora. Eu vou pegar esse mapa no lugar disso aqui. Vamos ver pra onde ele tá. Ele tá perto. Mas deixa eu ver aqui se tem o poder do... Poder, ó. Tem uma pump. Tem uma... Olha, eu acho que a gente pode se dar ao luxo de não pegar essa pump agora. A gente sabe que tem essa pump ali. Então vamos direto ali no mapa. Deixa eu ver. Mano, ele tá longe esse mapa, hein? Vamos no mapa lá. Ver o que a gente consegue pegar. Se tem alguma coisa de... Ai. Nossa. Que bom ali. Eu não sei o quão longe tá. Eu vou ter que abrir... Ó, tinha alguém aqui. Ele construiu. Tá, tá próximo. Tá próximo. Beleza, por que que tá aparecendo agora dessa... Desse jeito ao invés de sumir? Quando eu... Caramba. É porque eu tô perto? Isso é novidade pra mim, galera. Não tô... Não tô exagerando. Eu não saí. Não sabia disso. Beleza. Perfeito. Agora vamos ver se vai vir uma pump aqui pra gente ou não. Se não vier, eu volto lá e pego aquela outra. Ah... Veio uma SMG. Essa aqui, lógico que eu vou pegar. A AR. Veio essa AR daqui. Vou levar isso aqui só por enquanto. Porque a gente vai substituir isso agora. Eu vou voltar lá e vou pegar aquela pump ali. Então... Olha. Eu acho que eu vou ter que usar mais a SMG do que a pump, viu? Porque é essa hora da manhã. Eu atirando. Com uma pump. Que nem quando eu tô jogando bem eu acerto muito. Errou. O negócio é eu chegar lá, mano. Caraca. Please, app. Abençoe a gente. Com o loot da pump. Tem um cara me seguindo. Tem um cara aqui em cima. Ele já tá construindo o peito louco. Tá. Vamos fazer isso aqui. Tá. A gente vai ter que tratar com outro cara. Tá aqui já. Onde tá o outro jovem? Fala pra mim. Bom, eu vou fechar. Vou me fechar aqui. Vamos ver o que ele tem. Uh! O cara tava hot! Beleza. Olha esse loot que a gente tem agora, mano. Ah, ele tá vindo. Vai subir. O que você quer? Ah, ele tá lá em cima. Esse é um fato. Tá aqui em cima da gente. Agora, o que que ele quer? E aí, irmão? Você me viu construindo aqui. O que que você quer? Você desce? Não? O que que vai fazer? Aham. Ah, eu não vou dizer que, tipo, bugou o jogo porque o meu reflexo tá muito lento agora. Mas... Não era pra eu ter feito isso. E o reflexo do cara também foi muito lento. Me veio fazendo... Eu ocupo... Eu vou ocupar o braço aqui da boneca. Que tá todo... Todo esquisito. Ela tá usando o braço da... Do casaco dela. Tá? Então é isso. É... É isso que aconteceu. Ah, mano. Para, velho. Por quê? Por quê? Porque... Eu não sei nem pra quê que eu tô indo olhar loot. Se o meu loot tá... Um loot de... Deuses. E eu já vi aquele cara vindo ali. Eu vou lá nele. Aham. Valeu, coelhão. Nós, irmão. Tamo aí. Tamo junto. Tamo junto, parça. Coelhão muito louco, velho. Construindo feito louco. Ele tava querendo fazer... Ele tava aqui, ó. Ele tava com esse problema aqui, ó. Que eu poderia acertar tiro nele. É que eu não desci. Eu quis já aproveitar a minha posição ali que eu tava. E continuar atirando nele. Mas o certo seria eu ter atirado pela grade ali. Porque ele não tinha muito o que fazer. Mas ele poderia simplesmente ter colocado uma rampa ali. E ser protegido, né? Então... Eu ia acabar perdendo. Como é que é mesmo? O ângulo pra acertar ele. Eu pensei nisso ali na hora, tá? É que é muito rápido na hora de falar ali. Não dava tempo de eu falar. E eu vi um cara ali em cima. Então eu poderia ter atirado nele através da grade. Mas ele poderia colocar uma rampa ali. E se proteger. E eu ia acabar perdendo ângulo. Ali por cima, eu tinha um ângulo muito bom pra acertar ele. E acabar levando ele tranquilamente. O cara desceu aqui, ó. Acho. Putz. Mas eu não gosto de vir aqui, velho. Meu Deus. É o seguinte, time. Esquece. Esquece esse cara. Eu não vou procurar ele aqui dentro, não. Tô com maior preguiça, cara. De procurar esse cara. Ali, 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 ó. É ele? Será? Talvez. Deixa eu descer aqui. É ele mesmo? Ele pegou a lana. Olha só. O tempo que eu ia perder ali procurando ele, ele não ia achar nunca. Agora eu achei. Não ia achar ele nunca, velho. Ali dentro. Pessoal é meio maluco aqui, hein? De manhã, hein? Não vou mentir. Normalmente, quando eu jogo de manhã assim cedo, é atualização, né? E aí tá, mano. A nata. Nata da trajardagem. Agora tá tranquilo. Olha isso aqui. Olha isso aqui. E aí, bananão? Ele tá esperando já. Não dava, banana. Sorry. Caraca, que loot bom, hein, mano? Também. E ele me ouviu. Esse cara... I'm sorry, mano. Infelizmente, eu acabei caindo no teu lobby. Fazer o quê, velho? Fazer o quê, my friend? Epic Games. Na verdade, não tem como culpar só a Epic, né? Por conta disso. Qualquer jogo é assim, velho. Qualquer jogo é assim. Opa! Aqui tem um negócio caro. Eu tenho que finalizar essas quests. E tem muita coisinha dessa aqui pra fazer, cara. Não é quest, né, em si. Mas pegar esses bungs aqui, ó. Nossa, ele tá lá embaixo, velho. Mó preguiça. Eu não gosto de jogar ali dentro, velho. Eu não vou descer, não. Vocês já perceberam, né? Vocês que me acompanham há bastante tempo sabem muito bem. Eu não gosto de jogar em lugar que tenha construção demais, assim. E seja meio apertado. Seja meio apertado de eu jogar e... Eu não consigo construir em alguns locais. Em alguns locais é impossível de construir. E isso me atrapalha... Eu ouvi barulho lá. Isso me atrapalha muito. Tipo... Como é que eu posso dizer isso? Mostrar isso aqui. Imagina que eu tô aqui e eu tento construir uma parede... E ela não sai porque já tem uma parede ali com uma porta. Então tem determinados locais... Você não consegue construir... Por conta da estrutura que tá ali. E às vezes é tipo um pininho que tem... E você tem que arrancar o pino pra poder construir... Alguma coisa pra se proteger, entendeu? Então eu não gosto muito. Não brinca. Aham. Irmão. Ah, não brinca, velho. Ah, ele usou pizza. Ele botou a pizza no chão e ele usou. É um fato isso. Vou quebrar isso. Que filha da mãe, velho. Agora ele é esse chupim. Tá trolando, velho. Tem quatro curas. Ah, eu vou usar, mano. Na boa. Vou usar esse aqui. Eu solto esses cura-cura. E a gente tá bem. Três pessoas vivas. Tamo dando tranquilidade máxima. Essa skin esquisita do caramba. Talvez. Talvez. A gente tenha... Um final... Feliz. Ali embaixo tem um. Tô ouvindo ele. Ali é um NPC. Eu perdi aquele cara de vista. Ele... Ah, tá. Ele decidiu voar. O cara ficou muito perdido ali. No que estava acontecendo aqui agora. E falta somente um cara. É muito raro da gente ter uma partida... Com uma safe desse tamanho... E tá a gente contra um cara só. É muito raro. Eu aceito a sua coroa. Obrigado. Muito raro. Olha o tamanho da safe, velho. Só tem a gente mais um. É muito raro. Não tem isso acontecendo há muito tempo, velho. Eu acho... Ali, 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 ó. Nossa, será? Eu vou falar pra vocês, galera. O que eu posso falar pra vocês? Ok. Eu aceito. Aí, skin. Usando a nossa dança. Passinho dinâmico. Ladies and gentlemen. Se você gostou do vídeo... Não se esqueça de deixar aquele like boladíssimo. E pra gente conversar... Cara, é difícil. Tem tanto tempo. Mas tanto, tanto tempo. Que eu não faço a menor ideia de quanto tempo tem... Que eu consigo fazer uma partida que eu só falei com vocês. De boa. Eu conversei com vocês aqui. Falando mais ou menos. Narrando o que eu tô fazendo. Sem precisar da minha vida que nem um louco. Tô chocado. Tô feliz. Espero que aconteça mais vezes, tá? Algumas pessoas aqui vão ficar... Caraca, velho. Sorry, mano. Você caiu aqui na minha partida. Eu não sei o que eu posso fazer. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like. Deixa o seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou dessa skin. E da nossa partida relax, mano. Pô, cara. Oi, Pep. Thank you very much. Obrigado por isso, tá? Nossa senhora. Tá raro. Tá muito raro. Inscreve-me no canal se não é inscrito. Não perde nenhum vídeo. E se vê no próximo episódio. Amanhã. 10 horas da manhã. Todos os dias, 10 horas da manhã aqui. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí